Olá, eu sou o Ildefonso Santos, proprietário da Cama Articulada Saga Brasil. E vim trazer para vocês hoje um lançamento inédito, exclusivo, que você vai ficar apaixonado. O novo box motorizado com baú da Cama Articulada Saga Brasil. E é esse que eu vou apresentar para vocês agora. Agora, este é o box motorizado Cama Articulada Saga Brasil. Com ele, você vai ter a praticidade do box baú para ter mais espaço no seu quarto, no seu apartamento e na sua casa. E ao mesmo tempo, a facilidade para a abertura deste box baú, sem aquele esforço muito grande que normalmente as pessoas têm que fazer. Um móvel totalmente diferenciado, preparado exclusivamente com as melhores matérias-primas do mercado, melhor nível de revestimento que tem no mercado, blindado em toda a sua lateral, firme, muito compacto, um produto realmente revolucionário para o seu apartamento, para a sua casa. E ele vai ser apresentado para vocês em três versões. Na primeira delas, você vai ter acesso ao baú eletronicamente, através de um atuador eletrônico, que vai abrir e fechar o baú, ao toque de um botão. Então, eu convido você para vir aqui, olhar esse ladinho do box. Motorizado Saga Brasil. Este botão. Através deste botão, com um simples toque, o baú vai abrir eletronicamente, de uma maneira muito suave, e você vai ter acesso ao móvel. Vejam que espaço extraordinário você tem aqui. São 26 centímetros de altura, de profundidade no baú, para você utilizar. Este modelo que eu estou mostrando é casal. Nós temos também solteiro, queen e king size, disponíveis para a sua compra. O primeiro modelo, então, é com o botão. Apertou o botão, ele abre e ele fecha suavemente, elevando aqui o peso do seu colchão. Não importa, vai funcionar perfeitamente com qualquer peso. Este suporte tem para mais de mil quilos de elevação. A segunda versão do box, motorizado Saga Brasil, é com o controle remoto. Ao invés do botão, você tem a opção do controle remoto. Da mesma forma, você simplesmente aperta o botão e ele começa a subir. Você pode parar na metade do caminho, continuar subindo, ou descer, através de um simples toque no controle remoto. Chega de fazer força e subir com aquele box baú, baratinho do mercado, que sobe todo em zigue-zague, que faz barulho, que é frágil, que rebenta lá o amortecedor, que dá dor nas costas, que para baixar você tem que apoiar o peso em cima e descer. Não tem mais isso no box motorizado. Cama articulada Saga Brasil é no toque de um botão. E para finalizar, você também terá a versão com automação para você conectar o seu box baú motorizado Saga Brasil na Alexa, no Google Home ou na Siri. e você simplesmente falar. Alexa, abrir baú. Siri, fechar baú. Praticidade ao seu alcance, através da cama articulada Saga Brasil. Obrigado por estar conosco. Curta, compartilhe essa novidade. Box motorizado, cama articulada Saga Brasil 0800 59 107 59. De todo o Brasil, a ligação é grátis. Estamos esperando por você. Vem pra cá.